Oi, aqui Daniela Franzen e essa dica é pra você que sente medo. Um mantra ótimo da gente ter aqui na nossa mente quando a gente sentir medo, seja o medo que for. O mantrinha é nada terrível vai acontecer. Nada terrível vai acontecer. Ou seja, já usei muito na minha vida porque eu sou daquelas que sente medo das coisas, por isso eu gosto de tratar desse assunto. Então, muitas e muitas vezes eu usei o... quando o medo me aparecia, nada terrível vai acontecer. Calma, Daniela. Nada terrível vai acontecer. Deixa, ó, guardadinho esse mantra pra você, essa frase pra você usar o tempo inteiro. Porque conta aqui pra mim da maioria desses medos que a gente passa no dia a dia. Aqui é um canal onde muitas pessoas que têm medo vêm me ouvir. Muitos desses medos nunca, nunca, nunca vão se tornar realidade. Então, deixa eu ver o meu pessoal da fagofobia. Eu tenho medo de engolir e de ir pro lugar errado, de eu me engasgar, de morrer. Nada terrível vai acontecer. Você já teve um milhão de vezes esses medos e continua aqui, ó, ouvindo o meu vídeo, me vendo. As pessoas que veem esse canal por causa das fobias. Ah, eu tenho medo que eu entre no elevador e aí o elevador vai parar e eu não vou conseguir respirar lá dentro. Eu tenho medo de andar de avião que também é fechado. Eu não consigo ter o controle daquilo. E o que é que pode acontecer? Não vai acontecer nada. Nada terrível vai acontecer. Passamos por esse medo um milhão de vezes já na nossa vida e efetivamente, pouquíssimas vezes, algo aconteceu que não teve solução. Sabe onde algo terrível aconteceu e a gente não tinha escolha? Lá na nossa infância, lá nos antigamentes, onde eu era pequeno e se alguém não olhasse por mim, se alguém não estivesse me cuidando, algo terrível sim na minha mente de criança poderia acontecer. Adultos, adultos, adultos como somos hoje, fazemos o possível, a gente faz o possível e com o que a gente não pode, aquilo que a gente não pode controlar, não pode fazer, paciência. Paciência, lidamos como adultos, mas num geral na nossa vida, as coisas terríveis que a gente imagina na nossa cabeça, elas não acontecem, elas não acontecem. Lá no infantil a gente fica com esse medo gigantesco. Por que que eu falo isso pra vocês? Por que esse tamanho desse medo, ele não é compatível com a realidade de hoje. Hoje, se você tiver alguma coisa que te aconteça, você vai ter ajuda, você vai ter alguém junto, você vai ter tratamento, você consegue fazer o que os adultos fazem para que, opa, para que isso não chegue a acontecer. O pavor, o medo pavoroso, ele é sempre infantil. Ele não está acontecendo agora nesse momento, mas na nossa cabeça ficou gravado que algo terrível pode acontecer a qualquer momento. E não vai mais acontecer. Nada terrível vai acontecer. Deixa essa frase aí e usa, usa muito, porque ela dá uma cortada nos nossos pensamentos que a gente já sabe, né? Algo terrível e vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo, vai ser... Não, nada terrível vai acontecer. Então, um beijão pra vocês e pegue essa frase e usa, usa, olha pra trás e vê que pouquíssimas vezes algo perto de ser terrível realmente aconteceu, tá? É nosso medo infantil voltando. Então, termino dizendo pra você, não se preocupe, nada terrível vai acontecer com esse medo que te atormenta aí. Nada terrível vai acontecer. Um grande abraço.